Música Hoje dia 29 de setembro a Ematé em parceria com a Prefeitura Municipal de Paropeba, Coapa, Emac e Família Correia realizam o dia de campo. Luiz Bruze é engenheiro agrônomo pela Ematé. Luiz, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho desse evento que está ocorrendo aqui hoje na Fazenda do Buqueirão. Esse evento visa a execução de barraginhas em toda a área do Ribeirão do Chico, visando aumentar o volume de água desse córrego que está tão assoreado, começando do Buqueirão e se estendendo até o Jorjão, o seu retiro, né, propriamente dito. Luiz, qual a ampliação desse projeto? Esse projeto, inicialmente, nós estamos pretendendo fazer aqui na região do Ribeirão do Chico, mas futuramente, dando certo, os projetos que nós estamos tentando fazer, pode se estender para toda a região de Paropeba, porque é uma região muito carente de água. E nós estamos aqui com um plantio de banana muito grande, que pode ser beneficiado com esse projeto também. Estou aqui com o prefeito Juca Bahia. Boa tarde, Juca. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a parceria da prefeitura com a Ematé. A parceria é fundamental, né, porque sozinho a gente não consegue muito pouca coisa, mas fazendo união com todos os órgãos, inclusive a Ematé e os produtores rurais, podemos solucionar vários problemas difíceis, né, como esse projeto aqui hoje, o projeto das barraginhas, né, que você vai poder solucionar o problema, evitar erosões em muitos locais e melhorar muito o lençol freático em toda a extensão do projeto, né. Então, isso não só com a Ematé, mas com todos os órgãos, a união é fundamental, né. Gente, em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Hoje, a presença do prefeito, do presidente do sindicato, do pessoal da Ematé, todos vocês, por todos os lugares. É uma satisfação muito grande recebê-los aqui e eu queria parabenizar, em primeiro lugar, a Ematé pela essa iniciativa de preocupação com a bacia do Rio do Chico. Luiz tem um comentário comigo, com questão de, assim, tentar recuperar a bacia do Rio do Chico através das barraginhas aqui na região. E o que que eu vejo nisso? Só para vocês concluir uma passagem que eu tive sobre barraginha, que eu tenho sobre barraginha. Barraginha, quando o pai passou um pedaço de terra pra gente, eu com o que eu tenho outro lenço ali, eu achei a importância de fazer barraginha, porque ele descia uma água muito forte dentro da minha propriedade. E nisso aí eu peguei um agrônio, um César, e trouxe ele aqui, um trator de esteira e as máquinas, e gastei aí por volta de 25 mil reais com barraginhas. O pai ainda falou comigo, junto com o pai, eu dei dinheiro fora. Porque eu acontero demais e tudo, e fiz tudo que foi feito. Pedi pra fazer feito, eu fiz. E hoje eu tenho, já estou cobrando bem o fruto. Porque os vizinhos aqui conhecem bem a minha propriedade e podem observar. A minha propriedade, ela está mais fresca, ela é o mundo capinta, mais fresco, assim, a propriedade ficou diferente. Por quê? Observe bem. Uma barraginha, como o Luiz disse ali, ele calculou uma barraginha, que ele fez de 150 mil litros de água, uma barraginha de 150 mil litros de água, vamos jogar por 100. Se ela entrar dentro delas quatro vezes durante o ano, e sair, infiltrando dentro do solo, nós temos 400 mil litros de água naquele período de chuva. E sem multiplicar por 10 barraginhas, por 20 barraginhas, vocês possam imaginar o quanto essas barraginhas fazem a diferença dentro da propriedade e no lençol freático dos nossos rios. Então, eu acho que nós temos que mudar esse conceito, nós temos que buscar essa vontade de recuperar aquilo que nós, lá atrás, destruímos, porque nós, às vezes, não podemos estar colhendo esse fruto. mas nossos filhos, às vezes, possam vir a acolher. Então, eu acho que é uma iniciativa muito boa do Luiz, e da Emater, do Oissão, todos os rios, que, juntamente com o prefeito, que cedeu as máquinas da prefeitura para fazer isso, e então eu vejo que nós temos que aderir a isso e começar a enxergar isso de forma diferente, de forma mais agressiva dentro das nossas propriedades. porque antes nós, nossos pais, por exemplo, sempre procuravam, estar sempre comprando um pedaço de terra do vizinho. E hoje nós temos que mudar o conceito, nós temos que procurar cuidar daquela que nós temos, porque, se vocês forem observar, nós não estamos dando conta de cuidar nem do que nós temos. Então, para que a gente vai ficar de hoje na terra do vizinho lá? Ele tem que se preocupar com cuidado a dele, o nosso cuidado, a nossa bem-cuidada, para que a gente possa realmente sobreviver dentro dela. Então, eu tenho uma experiência muito boa de barragia, acredito muito, hoje mesmo, deve chegar, tratou de vir ontem, ele não veio, mas deve vir hoje um rapaz que até está me devendo, ele vai, eu vou fazer mais ou menos mais 100 horas de barragia dentro da minha propriedade. Você vê que eu, assim, peguei e fiz até um pouco, assim, no ar, porque eu tinha pouco conhecimento, contou sucesso aqui e tudo, ele me deu uma ajuda muito boa, e eu investi, e hoje eu dou conselho para todos os produtores que tiver condições, que puderem aderir a esse projeto de barragia, que faça. Agora, faça bem feito, porque a barragia é muito complicada, se vocês não fizerem bem feito, pode vir uma erosão, e pode vir uma complicação dentro da propriedade. Então, ah, vou fazer uma barragia lá em casa. Então, essa barragia, ela tem que ter muito cuidado de ser feita como ser feita. Então, eu agradecer a todos vocês, a presença de todos, e uma boa tarde. Estou aqui com o Márcio Túlio, ele que é secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, e ele vai falar um pouquinho para a gente sobre as barraginhas que foram feitas na fazenda do Boquerão. Túlio, quais os benefícios essas barraginhas pode trazer para a nossa cidade? Bem, olá a todos, telespectadores da TV Gerais. Essas barraginhas que foram feitas, elas foram feitas em parceria com a Emater, elas foram feitas como barraginhas modelo, teve o dia de campo, onde foi explicado para os agricultores os benefícios que as barraginhas podem trazer, como um dos agricultores, que é o dono da fazenda, que foi feito esse primeiro modelo, falou, a barraginha trabalha com recarga de água para o solo. Ou seja, a fazenda fica mais fresca, o gado tem água ali durante um tempo para beber, o cascário que sai, quando a barraginha está localizada do lado da estrada rural, o cascário que sai da estrada rural, ele pode ser coletado novamente pela prefeitura quando dá aquela manutenção. E o mais importante, ela faz a água da chuva voltar da maneira correta para o subsolo. Aquilo ali vai fazer com que as plantas cresçam melhor, com que a fazenda, a terra da fazenda em si, tenha uma saúde melhor. Você, como secretário municipal do meio ambiente e da agricultura, o que você tem a falar para os agricultores aqui da cidade? O que eu tenho a falar aqui são dois pontos que eu acredito muito para trazer benefícios, emprego e renda para a região. No caso, é a agricultura e o turismo. E no caso da agricultura, que o prefeito de Juca também acredita muito, eu acho muito importante valorizar, porque a agricultura é uma coisa que ninguém tira da cidade. Aquilo ali, as pessoas podem mudar, podem vender suas terras, suas fazendas, mas o poder daquela terra fica ali. E eu creio que é um potencial muito grande, um potencial de crescimento através da agricultura. Inclusive, o prefeito já me determinou que seja feito um plano de desenvolvimento da agricultura, junto com um plano que também está em desenvolvimento, que é o desenvolvimento do município, que dá um juntamento com a Federa Minas. E dentro desse plano, nós vamos focar também na agricultura, que tem a capacidade de trazer emprego e renda em pequenas e grandes propriedades rurais para o município. Foi realizado no dia 2 de outubro, na Câmara Municipal de Paropeba, uma reunião com o prefeito Juca Bahia, os vereadores e o consultor da Federa Minas, Nilson Borges. E é com ele agora que nós vamos bater um papo. Bom dia, consultor. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre a Federa Minas. Bom dia. A Federa Minas, a gente costuma dizer que é a mãe das associações comerciais do estado de Minas Gerais. Então, a gente tem mais de 300 associações comerciais associadas a gente, filiadas, né, à Federa Minas. E a gente está fazendo esse projeto em 27 municípios mineiros. Os 25 municípios é com a parceria da Codemig. A Codemig, junto com a Federa Minas, ela faz esse trabalho nos territórios. E dois municípios já com financiamento próprio. No caso aqui em Paropeba, é uma parceria com a FAENG. Então, a FAENG tem nos apoiado a trazer um projeto de desenvolvimento, de conselho de desenvolvimento econômico. E uma das reuniões que a gente fez é essa que está se dando hoje. Com todas as lideranças do município, para que a gente possa fazer, completar o diagnóstico situacional da cidade. E aí, a partir desse diagnóstico, a gente consegue promover ações territoriais para desenvolvimento da localidade que é Paropeba. Então, a Federa Minas tem um papel importante nisso, porque é uma sociedade de representação, onde a gente representa os associados, representa os associados também, que são os empresários, que é uma parte muito importante da economia mineira. Então, por isso que a gente tem feito esses trabalhos nos territórios, exatamente para poder fazer o desenvolvimento desse território, o território crescer, se desenvolver, gerar mais emprego, gerar renda, melhorar a qualidade de vida da população e evitar também o êxodo para os grandes centros urbanos, como a gente tem visto. Muitos municípios diminuindo de tamanho pelo último censo. Então, isso é importante que a gente faça com que as pessoas permaneçam em seus territórios, com qualidade de vida, e que os territórios possam ser desenvolvidos. Nilson, quem pode participar desse projeto Pró-Município? Todos devem participar do Pró-Município. Por que todos? Aqueles municípios que nós estamos atuando, a gente precisa da atuação muito precisa da população, dos empresários, do poder público, também a Câmara Municipal, a Prefeitura, todos estejam engajados, porque a responsabilidade pelo desenvolvimento do território é da população, são das pessoas. Então, lê do engano, achar que o poder público é responsável por qualquer coisa. Na verdade, quem elege, quem comanda o município, vamos falar dessa maneira, é a própria população. E, para isso, é importante que a população também responda. A gente está fazendo uma pesquisa na internet, tem um link específico lá, fazendo algumas perguntas de percepção da população com relação ao desenvolvimento do território, o que ela acha que seja mais interessante de trabalharmos, qual é a percepção dela com relação ao desenvolvimento econômico daquela localidade. Então, a participação é fundamental em cima disso. Entrevistamos os líderes, os principais líderes municipais também, prefeito, presidente de Câmara, vereadores, empresários, de maneira geral, sociedade civil também, várias associações mandaram seus representantes. E agora a gente precisa de massa de dados, que são as pessoas participarem desse projeto por meio da resposta do link que a gente envia para as pessoas, para que elas possam acessar lá, em cinco minutinhos, sete minutinhos, elas já fazem essas respostas. E o que é importante? Se ela se sentir incomodada de responder alguma coisa, que isso pode acontecer mesmo sendo genéricas, perguntas muito genéricas, ela pode simplesmente saltar aquela pergunta, pula para a próxima pergunta, sem problema nenhum. Não é necessário se identificar, não é obrigatório se identificar, então fica muito à vontade. A gente precisa da população das pessoas nesse importante projeto para parar o PEBA. Para encerrar, Nilson, qual o endereço desse link para que as pessoas possam estar entrando e fazendo o preenchimento desse formulário? Esse formulário, ele é disponibilizado no link na internet, que a gente manda por e-mail. Então, o que nós combinamos nessa reunião de hoje, dia 2 de outubro? Que os líderes que estão aqui, eles vão mandar para as suas redes de relacionamento, vão publicar na rede social também, porque o link é bem comprido, o endereço, então fica um pouco complicado. Mas eles vão mandar e, com isso, toda a população tem acesso. E aí a gente já pediu também para poder ser colocado no site da prefeitura também, e isso a gente pede em todas as prefeituras que façam isso também. Música 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 Música